O cartão Polishop é o melhor caminho para ganhar descontos e condições especiais na loja. Assista esse nosso vídeo para conhecer como solicitar o seu. Um dos benefícios é que você pode parcelar em até 24 vezes, mas com juros. Só que além disso, você ainda ganha pontos para trocar por benefícios na própria loja. Contudo, essa pontuação tem algumas condições. Por exemplo, 5% do que você consome no cartão na Polishop se transforma em um ponto. Por outro lado, 1% do que você consome em outros lugares se torna vantagens. Apesar dos benefícios, o cartão Polishop Platinum tem uma taxa de anuidade bem elevada. E as taxas de juros também são bem salgadas. Por isso, a nossa sugestão é que você nunca deixe de pagar o valor integral da sua fatura. A bandeira Mastercard oferece muitas vantagens interessantes. Por isso, antes de solicitar o seu cartão, vale a pena conhecer o Mastercard Surpreenda, que tem vantagens como, por exemplo, compre um, leve dois. No nosso site, você fica sabendo como solicitar o seu cartão Polishop Platinum. E se tiver qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com a gente por meio das nossas redes sociais ou então aqui no YouTube. Nós descomplicamos os bancos. Legenda Adriana Zanotto